Eu venho te falar de um Deus tremendo Ele está em cima do céu É o santo verdade Meu herói, meu guerreiro É o Deus de Israel Esse Deus está aí Você pode sentir Sua glória envolver este lugar Entre agora nesta luz Nesta mãe, neste meu pé E tua vida com certeza irá mudar Ele é quem se abaixa para ver a terra Nunca perdeu sequer uma guerra Derrota o inimigo de seu povo Arranca a doença, deixa tudo novo Quando ele ordena faz o maço abrir Operando ele quem vai resistir Passeia com o creche dentro da fornalha E no seu sistema nunca onde falha Esmalha o inimigo, derruba a morada Quando ele ordena quer, quer a paz Hoje a tua vida ele vai mudar Sinta ele aí onde tu entrar Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Ele é quem se abaixa para ver a terra Nunca perdeu sequer uma guerra Derrota o inimigo de seu povo Derrota o inimigo de seu povo Arranca a doença, deixa tudo novo Quando ele ordena faz o maço abrir Operando ele quem vai resistir Passeia com o creche dentro da fornalha O império que ele quando ele fala Esmalha o inimigo, derruba a morada Quando ele ordena quer, quer a paz Hoje a tua vida ele vai mudar Sinta ele aí onde tu estar Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Ele é tua irmão E adore nessa hora Chega de derrota Agora é só vitória Ele é tua irmão E adore nessa hora Chega de derrota Agora é só vitória É só vitória É só vitória